Olá meus amigos, tudo bom? Bom, hoje eu queria ver um vídeo pra vocês Que eu já vou ir lá no Shop Vitória Então se você que assiste esse vídeo Vem comigo, roda a vinheta Gente, já tô pronto Tô com essa blusa, um short E um tênis novo que eu comprei Da Polo E agora tô esperando a minha mãe acabar de se arrumar Pra gente ir Gente, já cheguei aqui no Shop E agora Tô aqui mandando uma casquinha Já tá acabando, amanhã Daqui a pouco eu volto Gente, agora eu vou ir lá na Calunga E é tipo uma Calunga enorme aqui Olha isso É muito grande, você não tem noção Gente, agora eu tô aqui dentro E tipo, tem muita coisa Gente, eu quero comprar uma cola dessa É a maior Mas é que eu quero começar a fazer slime Vou ver se ela é pra vocês Ah não, já sei, eu comprei essa daqui ó 20 reais Vou lá pra escola Mentira gente, sou muito adiantada gente Porque tipo, as minhas aulas terminaram sexta Hoje já é outra sexta Ou seja, faz uma semana que eu tô de férias E eu já quero comprar material escolar e tudo mais Minha mãe ainda nem terminou as aulas Porque ela é professora Então nem terminou E ela já tá tipo Eu já tô enchendo o saco pra comprar material escolar E eu tô falando rápido Porque tipo, toda hora tá passando os funcionários ali E eu tô com medo deles me perceberem aqui Gravando e dá ruim Então daqui a pouco eu volto Gente, agora eu tô aqui comprando umas coisinhas aqui na Calunga E daqui a pouco eu volto Gente, já saí da Calder Já passei na Itapuono Na Riachuelo Não, na Itapuono, não, nem Riachuelo E na Lider E agora eu tô aqui ó Só tomando essa cola Não é tudo isso que eu comprei Tá, comprei só um pouquinho E depois eu vou ter mais alguma coisa Que vocês só vão ver no vídeo do meu material escolar Que vai sair mês que vem Vamos Gente, agora eu tô aqui Eu pedi uma pizza, ó Nosso pedido aqui Na Mister Pizza Na Mister Pizza Melhor pizza de pedaço Tá bom, meninas E daqui a pouco eu volto A Mister Pizza aqui ó Mister Pizza E daqui a pouco eu volto Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.